É? Meu caçador, Keila Lima, ao vivo pra vocês. Vai lá, Keila! Tudo bem, Jeanette? Pode. Meu caçador, pela primeira vez, no Xanete de Bochô. Vamos dançar! Xanete de Bochô! Eu sou tua presa, tua caça, caçador. Vem me prender na tua jaula de amor. Eu sou tua presa, tua caça, caçador. Vem me prender na tua jaula de amor. Faço de tudo pra te conquistar, pondo tua isca só pra me entregar. Sou tua bela, tua donzela, mas eu posso vir a fera, amor, se você não me amar. Sou tua bela, tua donzela, mas eu posso vir a fera, amor, se você não me amar. Meu caçador, vem me pegar, que eu tô pronta, amor, pra me entregar. Meu caçador, vem me pegar, que eu tô pronta, amor, pra me entregar. Eu sou tua presa, tua caça, caçador. Vem me prender na tua jaula de amor. Eu sou tua presa, tua caça, caçador. Vem me prender na tua jaula de amor. Eu sou tua presa, tua caça, caçador. Vem me prender na tua jaula de amor. Eu sou tua presa, tua caça, caçador. Vem me prender na tua jaula de amor. Faço de tudo pra te conquistar, pondo tua isca só pra me entregar. Sou tua bela, tua donzela, mas eu posso vir a fera, amor, se você não me amar. Sou tua bela, tua bela, tua dozela, mas eu posso vir a fera, amor, se você não me amar. Meu caçador, vem me pegar, que eu tô pronta, amor, pra me entregar. Eu sou tua presa, tua caça, caçador. Vem me prender na tua jaula de amor. Eu sou tua presa, tua caça, caçador. Vem me prender na tua jaula de amor. Eu sou tua presa, tua caça, caçador. Vem me prender na tua jaula de amor. Sheila Lima, me fala, quem foi que compôs essa tua música? Quem compôs essa música foi o meu querido amigo Edinho. Edinho. Edinho, que hoje também tá com uma música muito boa. Tá com a Sayonara, Declaração de Amor. Edinho é excelente. Ai, que lindo. Excelente. Declaração de Amor. Declaração de Amor, tá com Sayonara. E eu agradeço muito a você, Edinho. Sayonara vai tá aqui com a gente logo, logo. No próximo programa, parece que a banda Sayonara vai tá aqui com a gente. Vem também com a composição do Edinho. E eu queria mandar uns beijos aqui. As pessoas que me serviram de intermédio pra chegar até você. A você, Marquinha, um grande beijo. Tá bom? A você, Pinduquinha. Obrigada por tudo. E a todas as aparelhagens que tocam a minha música. Todas as rádios também que tocam a minha música. Sem sequer eu ir até as rádios. Mas já nem precisa pedir, porque é linda a tua música. E a você, Janete, muito obrigada. Keila, quando eu escutei tua música, eu pensei, que essa música só pode ser de Edilson Moreno. Porque é aquela música, assim, a letra, assim, é a cara dele. Ele que gosta de falar em férias, em duvelas e tal. Mas por incrível que pareça, é do Edinho, que é um cantor muito romântico. Tá de parabéns, não é isso? E obrigada a todos vocês que pedem minha música na rádio e tocam as aparelhagens também. Obrigada, Popson, também. Eu quero contar com você, Keila, pra ir na nossa caravana. A hora que você precisar, me ligue, que eu vou estar disponível pra você. Ligo, já tem o teu telefone. Vou ligar e logo, logo eu quero você de novo aqui pra mostrar mais um sucesso. Só chamar que eu venho, tá legal? Eu sei que você tem outro sucesso que eu também gosto. Mas hoje a gente não vai escutar, não. Você vai ficar ligado porque a gente vai voltar com a Keila Lima pra cantar outro. Mostrando o outro sucesso pra você ouvir, tá legal? Tá bom, meu beijo, Keila. Ela, a gatíssima...